A beleza do design é que ele é quase que, tipo assim, ele está no nosso dia a dia, a gente só não se apercebe. Então, é meio que, é uma ferramenta, uma metodologia, uma forma de pensar que ajuda a gente a facilitar o caminho de tudo, a construção das coisas, a identificação de problema, a profundidade em alguma descoberta, uma investigação. Tem metodologias que ajudam a gente, como a E falou, tem receitas, mas isso tudo, hoje em dia, o design é muito aberto. Eu conheço vários designers, talvez até uma maioria, que migrou de área, e hoje a designer, porque tem essa identificação com a área, consegue trabalhar na área, a maioria tem formações totalmente diversas, totalmente diversas. Então, tem muitos engenheiros que acabam designers, tem muitas pessoas de artes, pessoas que estão trabalhando com coisas mais humanas, que já têm uma conexão, claro, também com design, principalmente designers de experiência, que migram para essa área. Tem pessoas que são desenvolvedoras e migram para serem designers, então, tudo isso está conectado. E pessoas que fazem formações completamente, vocês dizem, ah, não, mas se eu sou formada em geografia, dando um exemplo qualquer, não tem nada a ver, Cecília, você está dando exemplos que são coisas de tecnologia. Não, mesmo assim, se você é formada em história, geografia, o que seja, consegue migrar para a área de design. Por quê? Porque são ferramentas que você aprende e, claro, tem a habilidade natural daquele profissional, ele se aprofunda, ele estuda, ele se forma naquilo, enfim, ele complementa a carga do conhecimento dele inicial para migrar para o design, inclusive porque o design tem muito essa pegada da empatia, de você se colocar no lugar do outro, de você ter essa noção de... Você precisa ter um pouco da diversidade e um pouco da abertura da sua cabeça para se colocar em lugares diferentes da sua zona de conforto, a sua bagagem vai ser totalmente complementar.